A noiva do jogador Léo Campos, do Botafogo da Paraíba, se desculpou depois de publicar um vídeo com declarações preconceituosas sobre os paraibanos. Drica Borba publicou o vídeo em que conta sobre a rotina em João Pessoa. Ela reclama e depois imita o sotaque da população paraibana. Ah, é muito fofo o sotaque, eu acho bonitinho, né? Mas chega uma hora, às vezes, que tu tá irritado, que eu acho que é muito irritado, sabe aquela pessoa que fica ali na tua frente? Oxe, minha filha, olha esse preço desse aqui, ó. O que você acha? Devo levar ou não devo? Ô, coisa cara da moléstia, aí tu fica, olha tipo... A personal trainer ainda fala sobre a forma das pessoas andarem. Aí a pessoa arrasta, arrasta o chinelo o tempo inteiro. O tempo todo era gente arrastando chinelo e eu só assim, tipo, olhava pro pé da pessoa e eu encarava a pessoa. Eu não sei como é que eu não apanhei hoje no mercado. Adriana, ou Drica Borba, é noiva do lateral esquerdo Léo Campos. O casal catarinense se mudou para João Pessoa quando o jogador foi contratado pelo Botafogo da Paraíba no fim do ano passado. Depois que o vídeo viralizou, milhares de pessoas acusaram a personal trainer de xenofobia, que é o preconceito contra pessoas de outra região, país ou cultura. Por causa da polêmica e dos diversos comentários nas publicações, Drica suspendeu as contas nas redes sociais. O Botafogo publicou uma nota em que afirma que os envolvidos se desculparam pelas falas e que reprova qualquer discriminação por raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou orientação sexual. Léo e Drica publicaram juntos um vídeo em que reconhecem a xenofobia nas declarações da personal trainer e se desculpam aos paraibanos e torcedores do clube. Vocês também têm o direito de não gostar, eu peço desculpa, não tiro a razão de vocês, realmente depois analisei o vídeo e olhei e disse, não, realmente, para quem não me conhece aqui, quem conhece tem uma noção, quem não conhece realmente olha e diz, nossa, olha só o que essa moça está falando. Queria que vocês perdoassem também, porque aqui ninguém tem maldade nenhuma e pedir para vocês poderem apoiar a gente, não criticar.